Olá, tudo bem? Primeira coisa então desse vídeo, antes de mais nada, a parte 1, o link vai estar na descrição e algumas pessoas me perguntaram que elas viram que quando eu navego pela minha tela aparecem uns pontinhos aqui embaixo de alguns widgets e elas me perguntaram por que esses pontinhos e como que você faz isso Pessoal, isso nada mais é do que uma nova funcionalidade implementada na OneWise 5.0 e essa nova função chama-se Empilhar Widgets, ou seja, você consegue otimizar colocando mais widgets um em cima do outro e assim você economiza telas, eu sou uma pessoa que utiliza bastante esse recurso, otimizo bastante a minha área de trabalho olha só, por exemplo, aqui é o Samsung Notes com apenas um toque, eu abro notas, já começo a sair criando notas mas se eu preciso acessar o meu OneDrive, com um arrastar do dedo eu já abro o OneDrive ou também o Google Drive mesma coisa eu também faço aqui do lado, olha só, eu tenho acesso rápido aos meus eventos futuros se eu quiser ver os eventos do dia, o lembrete, também faço aqui, olha só, eu organizo meio que por temas parecidos então aqui eu tenho meu alarme, posso ativar o alarme, eu visualizo rapidinho se o alarme está ativado ou não desativo com apenas um toque, ao mesmo tempo posso colocar outros alarmes aqui, coloco o relógio então a gente vai separando esses widgets por temas e aí eu tenho uma produtividade maior porque fica mais rápido, não preciso ir para outra tela, ao mesmo tempo que eu também deixo a minha interface mais minimalista para usar esse recurso você tem que estar com a One UI 5.0 ou superior, tá? vamos fazer um exemplo aqui, eu vou adicionar um widget de bateria que também é novo aqui na One UI 5.0 repara que ele tem um tamanho que é uma linha por quatro colunas se eu segurar sobre ele, olha só, aparece agora criar pilha quando eu faço isso, esses widgets que estão aqui listados, eles tem o mesmo padrão de tamanho e aí eu posso colocar outros parecidos, então a selecionar aqui, olha só tempo de tela, adicionar, já empilhei dois widgets e é isso que eu faço, no meu caso eu gosto de empilhar esses widgets meio que com semelhanças de funcionalidades para que eu tenha ali também uma melhor organização alguns comentários não foram muitos, se eu me lembro, apenas dois falaram que acham a minha interface um pouco poluída pessoal, concordo que não é a interface mais clean e minimalista possível mas é a que mais me atende no meu dia a dia eu preciso acessar muitos aplicativos, muitos widgets isso me facilita bastante e olha só, são apenas duas telas em duas telas eu tenho tudo, porque se vocês souberem quantos aplicativos eu tenho instalado no meu celular são mais de 200 então aqui na gaveta de aplicativos, olha só, eu gosto de organizar por pastas então fica aqui separadinho, os aplicativos de edição, de personalização e aí fica mais fácil eu acessar também ou outros aplicativos secundários que eu acesso com mais frequência eu também coloco aqui embaixo, esses com menos frequência, quando eu preciso acessar meus arquivos um gravador de voz, mas os que eu mais acesso estão aqui, nessas duas telas e através dos widgets que são todos funcionais além também de coisas que eu mostrei no parte 1 que são os atalhos aqui, que eu faço por gestos, mas vamos pra segunda pergunta vamos lá pra minha tela de bloqueio porque algumas pessoas acham que essa setinha aqui é só pra apontar pro siga-me em arroba como é como faz no Instagram, no TikTok, também tá mas essa setinha, ela é funcional vocês se reparam que não tenho nenhuma notificação aberta tá tudo fechado aqui só que quando eu deslizo pra cima, olha só eu tenho aqui notificações que eu recebi do YouTube ou até mesmo da minha agenda e essas notificações eu acabo não perdendo mesmo que eu limpe, pra que depois eu possa acessar lembrar aqui e eu configurei que eu quero receber notificação do YouTube e da minha agenda mas vamos lá, como que você faz isso? módulo Goodlock se você não sabe o que é de Goodlock o link vai tá na descrição inclusive como que você faz pra instalar caso não tenha na sua Galaxy Store e o nosso módulo NotStar aqui olha só, nos três pontinhos eu tenho uma opção de configurações lista de aplicativos e aqui você vai colocar aqueles aplicativos que você quer que ele te notifique e que você não perca essas notificações aí é legal você colocar algo que não seja confidencial porque lembra que ele vai aparecer na sua tela de bloqueio com o celular bloqueado então eu gosto de colocar agenda eu coloco também aplicativos bancários porque às vezes você recebe uma notificação de banco ali fica mais fácil de você visualizar então olha só eu coloco aqui alguns aplicativos financeiros coloco meu YouTube aqui é só você setar quais são esses aplicativos em lista que você quer olha só que legal aqui embaixo a gente configura até aquela posição da setinha cor então dá pra você personalizar conforme o seu layout então eu deixo branco aqui e deixo um pouquinho de transparência olha só se você quiser que ela não apareça mas que ela seja funcional você pode deixar ela totalmente transparente olha só aí fica invisível ninguém vai ver mas você sabe que dá pra deslizar pra cima pra acessar as notificações então é basicamente isso dá pra você usar também um filtro em lista com palavras não é o meu caso mas é um modo rápido que eu tenho que mesmo que eu limpe as minhas notificações eu tenho elas aqui guardadas pra acessar depois mais tarde porque tudo isso aqui é clicável tá gente então eu posso clicar aqui ó ele vai me levar pro aplicativo claro que eu vou precisar desbloquear mas é uma notificação funcional então se você gostou já carimba esse like e vamos pra próxima pergunta terceira pergunta é sobre o meu teclado olha só o meu teclado ele tem umas animações é bonitinho né tem aqui umas cores diferentes tem uma animação que o pessoal me pergunta muito como que eu coloco ao mesmo tempo tem um ícone aqui pessoal olha só esse ícone aqui se eu segurar ele abre até outros é um atalho tá repara que eu coloco o ícone de coração azul porque eu com muita frequência dou coração azul nos comentários aqui do youtube e das outras redes sociais então eu personalizei esse teclado com essa animação e também com o ícone rápido aqui pra eu utilizar então fica um acesso mais rápido pra que eu possa mandar o coração azul aqui pra vocês inclusive pra quem não sabe existe o nosso canal do telegram lá eu coloco todos os arquivos que eu mostro aqui no vídeo vocês que me perguntam muito papel de parede tá tudo aqui olha só no canal do telegram tem uma abinha chamada arquivos olha só e tudo que eu falo nos vídeos fica aqui no canal do telegram então tem os papéis de parede tem as animações tem as fontes que eu utilizo quando eu faço o vídeo falando de mudança de fonte então tá tudo aqui no canal do telegram pra você se inscrever seguir e ter esse suporte além também de ter o nosso canal de conversas aqui mesmo quando você clica em comentários você cai no nosso canal de conversas pra que você possa trocar ideia com outros usuários Samsung mas vamos lá como que você faz pra colocar esse teclado pessoal tem um vídeo detalhado sobre isso tá então eu vou colocar o link na descrição mas de uma forma bem resumida goodlock também então vamos lá voltar aqui no nosso goodlock só que agora o módulo que a gente vai utilizar chama keyscape ou seja aqui você consegue criar o seu próprio teclado então você cria o teclado e você coloca o estilo as animações olha só tem os efeitos aqui pra você colocar tem vários tipos de efeito diferente você consegue personalizar justamente também a cor olha só tem uma paleta de cores mas você pode colocar a sua própria paleta de cores tem vários tipos de efeito é muito legal e eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso o link vai estar na descrição pra que você possa criar o seu próprio teclado ou fazer assim como o meu próprio teclado beleza? então confere o link na descrição a próxima pergunta é como que eu fiz pra ocultar os ícones que ficam aqui em cima algumas pessoas viram que eu não tinha um ícone da bateria que fica ali e tem muita gente que é paranoica com essa questão do burn-in porque fica um ícone ali sempre exibindo e acaba não sendo atualizado e pessoas usam o brilho no máximo e querem tirar tudo que fica estático na sua tela dá pra você tirar então vocês estão vendo que aqui no meu caso eu coloquei só minha bateria e também o ícone de alarme que eu acho que pra mim visualmente é importante saber se o alarme tá ativado ou não pra isso a gente vai no nosso querido Good Lock no módulo Kickstar no Kickstar a gente tem essa segunda opção que é justamente a visibilidade dos indicadores de ícones e aqui olha só a gente tem todos aqueles ícones o ícone justamente do pacote de dados do volume do modo avião wi-fi olha só o do ícone da bateria é justamente esse aqui então você pode desativar se quiser só a bateria olha só você desativa só o ícone da bateria pra não ficar estático acho que é meio bobeirinha né tem esse ícone aqui não precisava vir pro padrão já tem aqui o percentual dá pra tirar o percentual também mas aí é até mais fácil porque fica nas configurações da bateria tá então se você quiser ocultar tudo você tira tudo praticamente então olha só tirei tudo aqui aí o da bateria fica justamente nas configurações da bateria tá então é dessa forma que eu edito pra deixar aqui ainda mais minimalista somente com as coisas que me interessam no meu caso e você pode personalizar ao seu gosto a próxima pergunta já emendando aqui na questão de ocultar tudo que é desnecessário na tela repara que eu não tenho aquela barrinha de navegação por gestos porque basicamente não vejo necessidade nenhuma nela pra você acessar a gente vai aqui nas configurações vou colocar barra de navegação aí acessa novamente aqui embaixo barra de navegação e repara que aqui a gente tem dica de gesto que é só desativar olha só eu vou ativar pra que vocês possam ver e olha só ativou a barrinha então é aquela barrinha que fica aqui na parte de baixo só pra te dar uma dica de gesto mas é totalmente desnecessária vai ficar sempre sendo exibida aqui não vejo por que exibi-la então a gente vai aqui dica de gesto e oculta essa barra e pronto já tá ocultado muito fácil né sexta pergunta repara que quando eu navego na tela eu faço o mesmo deslizar da esquerda pra direita e sempre volta pra outra tela mesmo que sejam apenas duas repara que tá em loop por padrão não é assim no seu Samsung e se você tem várias telas digamos 4, 5 telas quando você chega na primeira e quer ir lá pra última você tem que ficar voltando todas elas não é assim? então pra que você possa utilizar nesse modo de loop a primeira coisa você tem que vir aqui e desativar o Samsung Free ou o Google Discovery tá? então você desativa essa opção por padrão também ainda não vai ficar com loop pra você colocar em loop você precisa acessar o Good Lock e aí você vai acessar um módulo que chama-se Rummy Up e agora você vai entrar em Home Screen e aí sim olha só Loop Pages você deixa ativado porque se tiver desativado olha só por padrão é assim certo? você vem pra cá você vem pra cá depois não dá mais pra vir você tem que vir pra cá e aí se você cria várias janelas então vamos criar aqui vamos criar mais uma uma quarta e uma quinta olha só tô com 5 janelas eu tenho que navegar por elas e aí se eu quiser voltar lá pra quinta não dá eu tenho que fazer tudo isso aqui tem que ficar navegando se eu ativo aqui o Loop Pages olha só fica mais funcional tô na quinta quer ir pra primeira é só vir pra cá já voltou então eu consigo essa navegação por loop e fica bem funcional principalmente se você tem várias telas iniciais se você gostou dessa dica não esquece já carimba esse like e última pergunta da parte 2 lembrando que esse vídeo tem a parte 1 também com outras 7 coisas que vocês também perguntaram com muita frequência e a sétima pergunta é justamente olha só pra quem utiliza gaveta de aplicativos como que faz pra não perder pra não ficar aquele blur aqui atrás pra não ficar uma cor estranha porque por padrão também não é assim e tem pessoas assim como eu que acabam não querendo que fique aquele blur lá atrás isso fica bom quando é um papel de parede assim como o meu que não é uma coisa muito poluída uma foto com muita informação digamos assim pra que você faça isso vamos lá também no nosso módulo de lock no home screen lá embaixo repara a gente tem background blur control e color control a gente vai ter que ativar esses dois então vamos ativar esses dois porque por padrão vou mostrar como que é vou aqui na gaveta de aplicativos olha só fica escuro e acaba ocultando o que está lá atrás muitas vezes você não quer então a primeira coisa que você vai fazer vamos lá então vamos ativar esses dois caras e aí quando você clica no texto olha só você tem uma opção aqui dentro a primeira é o blur olha só aqui por padrão ele vem ativado quando você ativa e aí olha só ele acabou não ficando mais escuro mas ainda deu um blur deu uma manchada ali atrás se o seu papel de parede permite que você não tenha ali muita poluição mesmo com o blur desativado você vem lá e coloca o blur em zero aqui ó prontinho e aí vai ficar desse jeito como está o meu não tem alteração nenhuma parece que está na mesma tela nem parece que está na tela de gaveta de aplicativos e a mesma coisa na cor você pode colocar a cor transparente se você der a cor vai ficar assim pessoal vou colocar uma cor aqui vou deixar transparência 54% aí vai ficar escuro que é o que muitas pessoas não gostam também então a gente vai lá vamos voltar lá no nosso modo logo de lock coloca transparência em 0% porque se você desativar aqui vai ficar assim vai ficar escuro então não adianta você tem que ir lá ativar e colocar transparência 0 aí beleza aí olha só não tem alteração nenhuma parece que é bobeira mas muita gente me pergunta sobre isso e está aqui então a solução para quem não sabe onde fica a descrição no vídeo para os links com mais detalhes você vai nesse mais aqui e aí nesse mais tem outro mais e aí tem os links para cada um dos vídeos detalhados que eu coloquei principalmente aquele do teclado que vale a pena você assistir o vídeo detalhado e pessoal olha só muito importante olha que bonitinho quando você clica aqui olha a animaçãozinha deixa esse like verifica o botão inscrever-se para ver se você é inscrito nesse canal só que não somente isso clica aqui nesse sininho vai abrir essa opção todas aí você aperta todas inclusive você que já é inscrito verifica se está em todas porque aí você não perde nenhuma notificação de vídeo novo nesse canal olha que legal são vídeos diários para você que é um usuário Samsung então eu te espero num próximo vídeo desejo tudo de bom um grande abraço e tchau e tchau e tchau